oi gente tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu coloco essa coisinha no meu cabelo como vocês podem ver minha raiz está muito grande então hoje eu vou no salão para descolorir e depois passar o meu rosinha preferido vou mostrar para vocês o passo a passo como eu faço tá bom é isso o primeiro passo é proteger a raiz porque eu descoloritei a raiz que é ótimo não dói nada e também passar um pouquinho nas pontas para proteger E aí o e e e o o Prontinho meninas O cabelo todo faz agora Eu gosto de fazer a minha raiz Pelo menos de 3 em 3 meses Porque meu cabelo cresce super rápido Eu já estava com mais ou menos 6 centímetros de raiz E eu fiz a minha raiz em agosto Cresceu super rápido Bom, é isso Eu gosto de uma raizinha preta Mas estava muito grande A raizinha preta vai aparecer Daqui umas duas semanas Já estou com a raizinha preta E vai ficar tudo ótimo Eu amo essa cor, gente Eu não sei se eu quero mudar Eu pensei em colocar um lilás O que vocês acham? Um amarelo também Acho lindo Mas eu não tenho coragem Eu gosto muito do rosa Então é isso Beijo Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Tchau.